Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Vamos ao vídeo. Meus amigos, parece que a história se repetiu e dessa vez na Bolívia. Agora está proibido o uso, comercialização e negociação de criptomoedas por meio do sistema financeiro da Bolívia. O anúncio foi feito pela Autoridade de Supervisão do Sistema Financeiro, a ASFIC, que cumpre o papel equivalente ao da Comissão de Valores Mobiliários, CVM, no Brasil. Segundo a agência, as criptomoedas não têm autorização nem do Banco Central nem delas para serem utilizadas. A Autoridade de Supervisão do Sistema Financeiro comunica que o uso, comercialização e negociação de criptoativos, moedas digitais ou virtuais por meio do sistema financeiro, está proibido, já que as mesmas não contam com a autorização do Banco Central da Bolívia ou desta Autoridade de Supervisão, diz a nota divulgada. A entidade alerta que o povo boliviano não se deixe enganar por anúncios de ganhos extraordinários por meio de aplicações que transacionam criptomoedas, pois assim se expõem a riscos de fraude e de sofrer consequências legais por participar em operações proibidas. A ASFIC recomenda que a população cheque em seu site se a instituição com quem se pretende fazer negócios está registrada nos canais oficiais do governo. Vale lembrar, pessoal, que a relação entre as autoridades da Bolívia, Bitcoin e criptomoedas nunca foi amigável. Em 2014, o Banco Central publicou a resolução de Diretório 044, estabelecendo a proibição do uso de criptomoedas. A resolução proíbe a utilização das moedas que não sejam emitidas ou reguladas por estados, países ou zonas econômicas. Depois de maio do ano passado, a ASFIC fez uma publicação em seu Twitter reafirmando a proibição do uso de criptomoedas. E bom, pessoal, dane-se a vontade da população, a democracia que alguém ainda acreditou que existisse e esse é só mais um caso onde tentam conter o avós das criptomoedas e é óbvio que eles vão continuar demonizando e colocando só em vista os seus piores defeitos. Mas, como sabemos, é impossível banir o uso de criptomoedas 100%, como é o caso, inclusive, da China, onde quanto mais se proíbe criptomoedas, mineração e afins, mais se sabe do seu uso pela população.